Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de janeiro de 2024 com essa esborne aqui, o Mahou Shoujuni Akogarete. E o que se trata essa porcaria? Bem... Taradista adolescente com garotas menores de idade sendo punidas pela vilã que também é menor de idade e provavelmente os otaku adoram isso, né? Adoram essa porcaria. Ah, eu não sei o que falar sobre esse negócio, cara. Eu não sei o que falar sobre ele. Quer dizer, não tem nem muito o que falar, né? Porque é literalmente isso. É Mahou Shoujuni com putaria. É só isso. É. É. É Mahou Shoujuni com putaria. Assim, eu tenho alguns comentários sobre, por exemplo, quem realmente, quem foi... Ou você é burro ou você é ignorante de pensar que esse anime não ia ter isso. Porque teve gente que... Eu tive o desprazer de ler gente indo pra cima e falando... Nossa, mas eu não pensei que ia ser isso aqui. Ou ele parecia ser fofo à primeira vista. Eu... Irmão... Mas é porque essa pessoa não assiste o guia da temporada que a gente faz no canal. Não, essa pessoa mora numa caverna. Não é só o guia. Essa pessoa mora numa caverna. E não viu o guia. E não viu o guia, obviamente. Porque a capa diz o contrário. O trailer diz o contrário. O nome em inglês desse anime, cara, se chama Gushing Over Magical Girls. Gushing Over é uma expressão que você pode usar de duas maneiras. Para bajulação. Então é tipo bajulando garotas mágicas ou puxando o saco de garota mágica. Mas também pode ser usado para o termo jorrar. Então jorrando em cima de garotas mágicas. Você já tem exatamente o que esse anime está querendo dizer. É... Então se você realmente pensa que não é... Que era para ser fã, você é burro ou é ignorante? Para não cometer essas gafes, assistam sempre o guia da temporada que a gente faz. Porque essa bomba aqui já estava telegrafada. Eu já sabia sobre o que se tratava. Todo mundo sabia. A gente falou que era. É... Ainda mais falando que tinha três versões, né? A que a gente assistiu é... Na escala de criminalidade, qual delas é? É a maior ou a menor? É a Folha Liberada. Folha Liberada. É a Folha Liberada. Ok. Ok. Então essa daqui a gente viu a versão... Que inclusive é a versão oficial. Nem a... Nem a... A High Dive mesmo se recusou a pegar com censura. A High Dive... Ok. Ok. Mas é... Cara, eu vou... Posso ser sincera? Hum. Seria melhor ruim. Ah, definitivamente quem estava fazendo isso estava com uma mão no lápis e a outra na consciência que não era. Não, definitivamente não era. Mas esse anime culpa o que ele promete. Ele vai fazer safadeza com Garota Mágica. Que a partir do momento que você pega a Garota Mágica e pensa Vou botar este... Não tem como você escapar de alguns problemas. Então é menor de idade pra cá. É... Temo esquisito pra lá. É... 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 Monstro com tentáculo pra colar. Isso aqui não vai escapar, gente. Sim, isso daqui é uma criminalidade... É um poço de criminalidade. Quem fez sabe muito bem o que estava fazendo. Porque... Porque todo take... Todo... 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 O fetiche... Todo... Expressão de personagem... Ele sabia que estava fazendo. Isso daqui é um... Isso daqui é o PHD de alguém que assistiu muito rentão. Né? A pessoa vai lá, assiste muito rentão e vai lá e faz esse anime. Porque eu... Especificamente muito rentão de Precure. Porque tem muita piadinha com o Marrojojo também. E só piada envolvendo comédia mesmo. Ou até a questão de ângulo que eu falo. Né? Esse ângulo também teria em Marrojojo. Não é só esse anime. Se vocês acham que não, nunca procuram o que Junit Sato faz em Sailor Moon. É... Mas... Ele tem algumas ideias de piada que, vou ser sincero, eu gostei. Eu gostei da piada do mascote do mal. Eu gostei da brincadeira que eles fazem com a magia... Que elas têm uma magia que permite que ninguém reconheça elas na transformação. Ou a própria ideia de que elas ficam peladas na transformação porque isso faz sentido. Isso de fato acontece. Mas... O... Qual que é o problema maior desse anime? É um anime 8. Ponto. Não vou nem falar 8 com menor de idade. Não, é um anime 8. Ele não é muito diferente de DXD. Porque vamos lembrar que Arias e DXD tem 17 anos, não 18. Ih! Por isso... Mas sabe qual é a diferença desse para DXD? Porque esse é mais intragável que DXD? Hum... Primeiro, ele usa uma temática que a gente já automaticamente associa com o mais infantil. Garota mágica. Isso é verdade. E segundo, diferente de DXD que tem uma, no momento, duas personagens claramente menor de idade, mas as outras tem corpão ou um design mais adulto, aqui é o contrário. A única com um design mais encorpado é essa de azul. E ainda assim ela parece menor de idade. O resto, todas são menores de idade e fazem questão de apontar que é menor de idade. Então não tem como você assistir isso aqui, a não ser que você esteja procurando especificamente esse tipo de coisa e não fica hiper desconfortável. Pra não dizer enojado ou incomodado ou qualquer sentimento negativo vendo isso aqui. Pois é, porque é um anime feito pra saciar a taradiça e criminosa da galera que gosta desse tipo de coisa, cara. Eu, sinceramente, eu não vou vir aqui falar sobre o problema desse tema, ou o problema desse tipo de anime. Eu definitivamente não vou falar sobre isso aqui. Cara, eu vou ser sincero, eu não acho esse anime problemático. O problema é como o Igor já falou, eu não gosto que quando a gente, quando a gente fica pensando, pô, o que que é a anime e a primeira visão que eles têm é essa bosta. Felizmente eu acho que ele não vai ser tão famoso, até porque o alcance da Raidável não vai deixar. Pois é. Mas esse é o tipo de anime que eu não gostaria de botar em vitrine. Não só ele é extremamente nichado, como ele bota justamente tudo que o pessoal que tem preconceito com anime e otaku já enlata. Pô, essa é putaria com menor de idade. Ah, eu não sei o que. Ah, é banalização de abuso sexual. Porque, ah, eles usam questão de sadomasoquismo. Sadomasoquismo, você precisa de conhecimento das ambas partes. Ele não tem. Ele só desperta o lado estático da mina e acabou. Então, tipo, ele não tá trabalhando nada disso, ainda bem que ele não tá, inclusive. Mas ele é o tipo de imagem que eu não gostaria que a gente tivesse. Mas a gente tem. Mas, literalmente, cara, você quer gostar disso? Vai pro seu porão e não incomoda ninguém com isso, tá? Você quer gostar disso? Então, parabéns. Se tem um desse e não é mal feito, fica à vontade. Mas é só se você gostar especificamente disso. Porque se você... Ah, eu gosto de Marrochojo. Posso ver? Não. Não recomendo. Você não... A chance de você se sentir incomodado é alta, tá? Cara, literalmente, você que é um eti que aparece partes do corpo até demais das personagens e gosta desse tipo de criminalidade, desse tipo de cena de abuso e coisa do tipo, esse anime é pra você, cara. É só isso. É só isso. De resto, isso vaza. Sai longe disso daqui. Isso daqui é completamente dispensável. Isso daqui é completamente esgoto. É isso. E, querendo ou não, a produção é boa pra isso. A produção é decente pra comédia, é boa noite. Então, tipo, o problema é... Ele é ruim em que... Por quê? Pelo fato de que ele tá mexendo com esse tema. E, querendo ou não, de novo, isso aqui não é uma boa vitrine pra gente. Mas se você quer isso, tá aí pra você, mano. Divirta-se. Pois é, e outras. Vaza-se depois. Se isso não é uma boa vitrine pra anime, não saia defendendo isso na internet, porque senão não vai ser uma boa vitrine pra otaku também. Eu não vou querer ser associado a uma pessoa que... Ai, eu defendo muito anime, ti, rentão e... Haha, eu gosto desse tipo de... De abuso com menor de idade. É, beleza. Então, vai pro seu canto, pro seu churume ali e não me enche a porra do saco. Assista isso daqui se você quer e pronto. Acabou. Você não precisa espalhar pros sete ventos que... Olha que da hora. Não, não faça isso. Apenas vai pro seu canto, vai pro seu porão e... E faça esse tipo de coisa esquisita ali, longe de mim. Pelo amor de Deus. Ai, cara. É isso. Esse foi o Marrocho Júnia com a Garete. E se vocês quiserem conhecer um lugar legal, longe de criminalidade, mais ou menos, né? Porque tem umas figuras... Tem figuras de murchou, então não pode dizer. Mas tem figuras boas lá já pela mão. Tem boas figuras. Agora, só o OBS queria me ajudar, porque o OBS travou aqui. Obrigado, Mestre. Aê, obrigado, Mestre. Eu não vou dizer que não tem algumas figuras meio esquisitas. Tipo essas daqui. Eu não vou dizer. Sabe? Tem umas coisas esquisitas aqui. Porém, entretanto, ainda tem muitas outras figuras muito bacanas. Se você quiser colecionar aqui no site Japan in the Box, você tem o cupom CDT300 pra você ter 300 ienes de desconto a cada figura que você adquirir. Conheça aqui muitas figuras de lançamento da temporada. E é isso, gente. Eu tenho que falar desses problemas também, né? É... Ah, me cansa, me cansa. Eu vejo umas coisas dessas e falo... Ai, cara... Por que eu tenho que fazer esses vídeos, velho? Por quê? Eu não sei. Mas vamos que vamos, porque eu tenho que falar de todas as estrelas da temporada. E tem anime pra caramba. Não tanto quanto temporada passada, felizmente. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E também não esqueça de ver as nossas lives de segunda a sábado, a partir das duas da tarde, lá na Twitch, onde a gente assiste esse tipo de anime e também faz essa... Não, a gente não vê esse tipo de anime. A gente vê anime. A gente vê só pra fazer estreia, mas não vemos normalmente. De forma alguma. Tanto que esse, inclusive, eu nem assisti, assim, mostrando em live. Tem que ser no cotador. Porque a Twitch também já não permite mais esse tipo de coisa, né? Durou um dia, felizmente. Fico muito feliz com isso. Mas é isso. Um bom anime. Até o próximo vídeo. Ai, meu Deus do céu.